Não é tempo Pude olhar atrás Lembre da mulher de ló, irmão Em sal se tornou Segue adiante Não olhe pra dor Nessa batalha Deus te faz Um vencedor Não é tempo De desesperar O rei dos reis No controle Está Lembra o sol Ele fez parar Ele faz de tudo Para te abençoar O impossível Tu vais alcançar Os milagres de Deus Vai experimentar Sei que é fiel Aquele que prometeu E da vitória, irmão Tu irás desfrutar E da vitória, irmão Tu irás desfrutar Continue a caminhar Não é tempo Pude olhar atrás Lembre da mulher de ló, irmão Em sal se tornou Segue adiante Segue adiante Não olhe pra dor Nessa batalha Nessa batalha Ele fez parar Ele fez parar Para te abençoar Para te abençoar O impossível Tu vais alcançar Os milagres Os milagres de Deus Vai experimentar Sei que é fiel Aquele que prometeu E da vitória, irmão Tu irás desfrutar O impossível Do possível Aliás No Senhor Ao morrer, Deus Aquele que prometeu O que é fiel Aquele que prometeu Aquele que prometeu E da vitória, irmão em sal E da vitória, irmão Aquele que prometeu Vem, os finais que Deus vai experimentar Sei que é fiel, aquele que prometeu Me dá vitória, irmão, tu irás desfrutar Continue a caminhar Não pare, procida Continue a caminhar